Para lutar duro, é uma ocasião de tabufose. Passando a água água e mostrando a dúvida. Aí, mostrando a dúvida, sai e se encontra a dúvida na água. Então, por que não pode ter a água parada? Porque essas dúvidas fazem o que vocês viram em muita água. Se não tiver água parada, não tem problema. Ele não vai ter como se apanhar. E faz o mais fácil de matar. É, olha lá. Ele está na água, está saindo de alto. Entendeu? Então, se você acha que quando a gente vai na casa das pessoas que jogam lá no círculo, eu ali, a gente... Ele está marinhando. Nessa casinha, ela fala da bufa. Ele já fez o caso, porque ele já estava dentro de protegido. Só tirando do meio ali. Então, pega essa água, joga de cor no filósofo na caixa d'água, né? A gente vai tirar aqui, tá cheio. Tem um paletro assim. Um pato que joga na terra. Você olha... Nossa, estou cheio de bichinho aqui. Você vai lá, vai jogar pelo sol. Se você jogou na sua pia, você só mudou o problema de lugar. Entendeu? Você tirou ele dentro da sua casa, jogou na pia, ele ficou... Ficava na frente da sua casa. Entendeu? Ele continua espiando aqui, ele está espiando ali na frente. Então, tem que tirar... E aí... E o que que a gente faz? Nessas duas fases aqui, tem que tirar de meio mesmo. Na fase de lá, se botar lá no círculo, vai na massa. Não vai matar de meio de água. Não mata de meio de água. Não mata de meio de água. Não mata de meio de água. Achei. É. Como é que... Depende do tamanho do decote. Vamos ver. Tipo o tamanho do seu decote. Aqui é um prato de planta. Tá? Você tem outra planta na terra, joga essa água na terra. Já tirou do meio de água. Aí pega esse prato, pega uma coisa... Tanto nas duas práticas, você pode fazer isso? Pode fazer isso. Entendeu? Aí você pega um... E essa água? Jogou na terra. Aí pulou, ficou a jardinha que tava. Aí se tornou como... Se foi. Senão vai morrer ali. Não sei como é. Agora o problema, ele é onde tava. Esse prato que tava, na beira dele, tá cheio desses lovinhos. Que esse lovinho não é de escamote. É issozinho aqui, ó. Aí ele tá bem grudado lá na parede. Você tem que passar uma coisa pra poder. E essa água, e essa água que você tiver lavando ali, que tirou o... Um polinho, né? Você não pode jogar no palco. Os ovos estão ali no meio líquido. Aí você tem que fazer o mesmo processo. O mesmo processo. A terra tá tirada no meio líquido. Moço, eu tenho vários tipos de... Há dois anos atrás, que eu ainda tenho agora, estou fazendo. Há dois anos atrás, que eu tenho vários tipos de planta. Vasos, grande, pequeno, coisa assim de planta. Mas... Não tem prato. Não tem prato de jeito nenhum. Eu furo os buracos, tá tudo isso já há dois anos atrás. Aí os vizinhos... Há dois anos atrás, os vizinhos reclamavam que os mosquitos... não tem prato de jeito nenhum.